A fábrica de brinquedos da vovó Olá, sejam bem-vindos à fábrica de brinquedos da vovó Hoje eu inventei esse brinquedo, nunca vi ele antes não Mas é claro que é baseado em várias coisas que eu já vi Eu não sei o nome, eu vou botar o nome de Caixa Surreal É claro que vocês podem não encontrar uma caixa como essas Que me inspirou para fazer isso Mas vocês podem fazer isso de papel É só dobrar o papel desse tipo de movimento E fazer essa brincadeira surreal Vamos então fazer? Então, essa foi a tal da caixa Parece uma caixa comum Mas vejam só quantas abas ela tem Uma só, você abre, tem aba E abre por dentro, tem mais outra aba Aí eu resolvi fazer isso Fazer os desenhos que mudam Veja aí, aí a primeira coisa que eu fiz Foi marcar em todas as abas um pontinho Por quê? Porque os desenhos vão obrigatoriamente passar por esses pontos Veja só, são quatro pontinhos Em todas as abas a gente abre a caixa Se for papel você dobra e abre e marca Marca quatro pontinhos E aí começamos a desenhar Aí eu fiz uma cobra na tampa da caixa Passando pelos pontinhos Quando a gente abre O que aconteceu? A cobra tem uma largura Então eu comecei a marcar dois pontinhos Dois pontinhos Depois do rabo tem dois pontinhos E assim eu fui marcando Então o que aconteceu? O que aconteceu? Agora eu tenho oito pontinhos Fazendo essa cruz E aí é só começar a desenhar Este é o fundo da caixa E essa aí é a parte de cima da caixa Então a gente abre E olha como o desenho vai se transformando Aí será um tubarão que vira uma árvore E vai virando outras coisas Olha o tubarão da gandava Mas aí quando a gente levanta É um cachorrinho em um barco Cada dobra dá uma coisa diferente Cada uma Agora divirtam-se vendo Se vocês quiserem Olha o tubarão da gandava Não sei se 2005 Suas 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 Vamos lá.